Olá pessoal segue mais um vídeo hoje eu vou apresentar as edições números 57 58 e 59 da coleção Volkswagen Collection da editora planeta de Agostinho Altair na escala 1 por 43 essa coleção está vindo bem fora de ordem né a planeta de Agostinho não sei qual a dificuldade ela não está seguindo a numeração de entregas essa aqui deve ser a trigésima primeira ou 32ª miniatura da coleção de 60 mas as edições a numeração dela na nota fiscal é 57 58 59 enfim sem mais delongas vamos apresentar as miniaturas que interessa essa coleção muito bonita porém ainda tá faltando alguns carros que eu não não vi a lista não sei se chegarão nessa coleção principalmente a família Gol Paraty né família Gol em geral o Gol G3 o G4 que são carros que fizeram muito sucesso né até o G2 a princípio não veio ainda espera estou na expectativa desses carros virem então a edição número 57 é o volkswagen lupo 2004 lupo no México né mas aqui no Brasil o nosso Fox eles poderiam ter tido carinho de trocar aqui né bom a coleção comercializada aqui no Brasil poderia mudar né facilitar um carinho a mais com o colecionador brasileiro o volkswagen lupo foi comercializado em muitos mercados tanto europeus quanto latino-americanos a denominação lupo para esse modelo foi exclusivo do México enquanto nos outros países recebeu o nome Volkswagen Fox enfim coleção Volkswagen Collection mexicano né Enfim lamentável isso né mas aqui um carro muito bonito é histórico também né porque querendo ou não tem muitos desses carrinhos na rua a gente vê bastante faz parte do nosso cotidiano nosso dia a dia aqui ó o Bora o lupo foi apresentado em agosto de 98 ó ele parece muito com o Bora aqui né e lá também é o novo lupo enfim mas esse aqui também é o Bora lá conhecido como Jetta em alguns países mas aqui no Brasil veio como Bora o Golf variante ó esse é lindo né o lupo 3L TDI tinha um consumo de combustível extremamente baixo aí mas aqui para a revista apresentada vamos ao que interessa aqui o volkswagen lupo ou fox 2004 muito bonitinho veio bem bacana sem sem defeitos de pintura a princípio não achei as rodas bem fiéis mesmo bem bonitinho o interior muito bem feito as antenas traseiras aqui bem certinho bem legal mesmo só uma pena eles ter aproveitado o nome talvez esse aqui seja o resto da coleção no México que não vendeu trouxeram para o Brasil até por isso que é difícil não tem mais acho que nem no site para assinatura né lá tá aqui lá lupo tem uma miniatura muito bonita então bem provável que estamos na metade da coleção né não acredito em extensão igual teve na coleção carros inesquecíveis até porque então foi uma coleção feita para um outro mercado a gente talvez aqui estejam com as sobras volkswagen 1303 cabriolet 74 e o legal fazer uma observação isso aqui parece ser copacabana né aqui o pão de açúcar não sei e ainda trocaram talvez a capa aqui não trocaram o nome enfim enfim não vou mais reclamar disso daqui ó mesmo fundo e aqui o nosso querido fusca conversível ou cabriolet volkswagen 1300 cabriolet 1974 a versão conversível do fusca realizada pela carman surgiu em 1949 se manteve em fabricação até 1980 tornando um dos conversíveis mais vendidos da história durante a década de 70 esse veículo se transformou em um verdadeiro símbolo de status muito bonitinho né nos estados unidos o volkswagen 1303 era conhecido como super beetle super viram né olha que linda essa versão sensacional adorei se trazendo lindo demais esse painel diferente também nunca vi o interior volkswagen 1303 era austero mas tinha uma imagem muito mais moderna que dos seus antecessores aqui ó lindo esse aqui esse aqui é um mexicano porque ele não tem aqui a seta aqui no paralama aqui no mercado automotivo e tem uma conversa que ela tá para entrar na fórmula uma marca volkswagen né a pessoa que legal em 2022 ou 23 agora eu sou apaixonado por fusca meu amigo stane fred também gostam muito meu pai volkswagen 1300 cabriolet 1974 vou ser sincero só não gostei dessas rodas mas de qualquer forma muito bonitinho bem legal mesmo aqui o famoso fafar né borrachão para choque aqui o interior vamos tentar a câmera de péssima qualidade é meio amador mas a intenção que é a câmera é boa é o painel igual mostrando na revista o painel que não chegou ser comercializado aqui no brasil que legal por um milagre a câmera focou muito bonitinho né muito bem feitinho infelizmente carro conversível cabriolet no brasil é por ser um país tropical por não ser um país seguro lamentavelmente é muito difícil vendas né porque como é que você deixa um carro desse aqui na rua aqui no brasil vandalismo insegurança é muito complicado eles falam que é por ser um país tropical mas bem provável que é mais por questão de segurança e falta de respeito mesmo né mas seria incrível andar num carrinho desse aqui né que delícia bom demais agora aqui volkswagen new beetle rsi 2001 nossa lindão hein esportivo gostei bastante volkswagen new beetle rsi 2001 o new beetle surgiu em 98 e logo causou sensação seu estilo retrô que homenageava o clássico fusca mas com motor atualizado tornou-se uma peça chave para volkswagen seu objetivo de reconquistar o mercado norte americano a versão limitada rsi transformou um simpático veículo verdadeiro esportivo versão limitada 250 unidades olha que bacana bem limitado mesmo caracterizava-se por seu motor potente e um notável aspecto esportivo muito lindo mesmo aqui todas as versões esse aqui é o rsi olha o interior que bacana bem legal mesmo tem um desenho agressivo né sensacional aqui ó no quinta geração do transporte lançado em maio de 2003 a globalização do grupo tá aí vamos lá vamos apresentar a edição número 59 muito lindo mesmo esse rsi 2001 muito lindo muito lindo gostei bastante as rodas são incríveis o interior é vermelho muito bonito mesmo gostei bastante para choque aqui esportivo esse aerofolio ficou bem legal escape duplo aqui muito bacana gostei bem desse interior achei muito bonitinho muito legal essa entrada e saída e saída já outro aerofolio aqui né para dar estabilidade né bem legal tá aí o dia que eu tiver um expositor bem bonito eu tenho algumas miniaturas vejo a hora de ter um local para poder deixar todas elas na parede por isso que eu por enquanto não tiro para não correr danos e nem estragar e vou mantê-lo assim no blister né assim que eu tiver um local o local mais apropriado juro que eu irei fazer uns vídeos novos uma qualidade melhor e apresentar as miniaturas com maiores detalhes tá aí pessoal gostaram mais da edição 57 o Fox o 58 Fusca ou o New Beetle no edição 59 difícil né quando tem Fusca geralmente é muito difícil a galera tem paixão é enfim sem querer sem querer adaptar com o palpite ou nos gostos de cada um tá aí pessoal se gostaram do vídeo deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal muito obrigado a todos pelo incentivo assim que chegar as novas edições que eu não sei quais serão os próximos números eu apresento aqui no canal muito obrigado mesmo um grande abraço valeu tchau 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 tchau